Fala galera, beleza? Iago Carvalho aqui na área especialista da MeuCelular. Galera, trazendo pra vocês aqui hoje, eu vou fazer o seu aparelho durar mais. Como isso, Iago? Mas antes de iniciar, trazer isso pra vocês, senta o dedo no like aí pra gente, se inscreve no canal e compartilha isso aqui pros amigos. Fechou? Galera, coisa simples, tá? Nada de outro mundo. Falar pra vocês, pro seu celular durar mais, ter mais durabilidade. Vamos aí estar usando cabo original ou cabo de primeira linha top, tá? Não vamos usar aqueles cabinhos xing-ling, que é muito baratinho, que é 5 conto. Isso aí pode estar vindo a danificar o seu aparelho, fechou? Galera, outra coisa, limpeza do seu aparelho. Pega um paninho, dá uma limpada no seu celular, mantém ele limpo, tira da capinha, dá uma limpeza nele aí, tá? Isso também faz toda a diferença pro seu aparelho estar durando mais, fechou? Galera, outra coisa, trocar bateria do seu aparelho quando precisar, trocar a tela, sempre ficar atento pra fazer a troca desses, com coisas de qualidade, com tela e bateria de qualidade. Não ficar colocando qualquer telinha, qualquer bateria nele aí, que pode prejudicar a durabilidade do seu aparelho. Top? Galera, outra coisa, quando o seu celular estiver carregando, tá? Tem carregadores hoje, turbos, carregadores que esquentam bem o seu aparelho no carregamento, porque joga muita voltagem nele, tá? Tenta dar uma tirada na capinha aí, deixar ele livre, não ficar usando muito, porque se você usar ele, além do carregamento, você vai esquentar mais ainda, que você vai estar usando o processamento do seu aparelho. Então isso pode estar danificando também aí o tempo que o seu aparelho vai durar. Show? Galera, uma última coisa aí pra gente finalizar, umas coisas bem simples mesmo, é sempre estar limpando o que tem dentro do seu aparelho, aplicativos que você não usa, fotos que não tem mais importância, tá ali, tenta deixar sempre o seu aparelho limpo, tá? Sem as coisas que você não usa, coisas que não fazem o menor sentido pra você estar ali dentro mais. Fechou? Galera, mais isso mesmo, coisa simples, que vai fazer total diferença no tempo que vai durar o seu aparelho. Fechou? Galera, gostou? Deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal e compartilha isso aqui pros amigos. Até a próxima!